Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Hoje eu trago mais duas questões da Fundação Getúlio Vargas e são duas questões que envolvem análise combinatória. Eu queria que vocês apertassem o pause, tiram o print da tela, apertem o pause, tentem resolver sozinhos essas duas questões, depois confiram com a minha resolução se vocês acertaram, beleza? A Fundação Getúlio Vargas é a organizadora do concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que vai acontecer esse ano. Então você que vai prestar concurso esse ano, resolvam o máximo de questões possíveis que vocês puderem, beleza? Quanto mais questões você resolver, melhor. Quando você bater o olho na questão na hora da prova, você já vai saber o assunto que você vai usar para resolver a questão, tranquilo? Eu queria lembrar também que o professor Robson Lierz tem uma parceria com o Passei Direto, que é a maior rede de estudos e compartilhamentos do Brasil. Lá você vai encontrar muito material exclusivo do professor Robson, lista de questões em PDF, explicações, vídeos exclusivos. Então não perca tempo, acesse lá, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês, beleza? Passei direto e professor Robson Lierz com essa parceria para ajudar vocês a serem aprovados no concurso, tranquilo? Então vamos aqui para a primeira questão. Eu vou mostrar o método do tracinho para a gente resolver essa questão. Vocês vão ver que é muito fácil. Veja bem, ó. De quantas maneiras diferentes podemos colocar cinco pessoas em fila, sendo que Maria, uma dessas cinco pessoas, jamais seja a primeira da fila? Bom, não são cinco pessoas que a gente vai colocar em fila? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer cinco tracinhos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Fizemos cinco tracinhos? Veja o que a questão diz. Que são cinco pessoas e Maria jamais poderá ser a primeira da fila. Então eu tenho aqui, entre essas cinco pessoas, eu tenho Maria. Aí vamos supor que eu tenha aqui Léo, beleza? Pedro, João e Marta. São cinco pessoas. Maria jamais pode ser a primeira da fila. Então para essa primeira posição aqui, eu não posso colocar Maria. Então se eu excluir Maria dessa primeira posição, quantas opções sobram para eu colocar nessa primeira posição? Bom, sobra o Léo, Pedro, João e Marta. São quatro possibilidades que eu tenho para colocar aqui. Então eu vou colocar essa quantidade. Esse quatro aqui é a quantidade de opções que eu tenho para colocar nessa primeira posição. Sendo que Maria não pode ficar nessa posição, beleza? Show de bola. Então eu peguei alguém desses quatro aqui. Vamos supor que eu peguei o João, coloquei nessa primeira posição, tá? Imagine que eu peguei o João. Então, sobraram quantas pessoas para eu colocar que eu tenho de opções para colocar nessa segunda posição? Maria pode entrar nessa segunda posição? Pode. Ela só não poderia ser a primeira da fila. Então sobraram aqui, ó. Imagine que a gente colocou o João aqui. Então sobraram uma, duas, três, quatro pessoas. Beleza. Então eu peguei e coloquei mais uma pessoa ali, ó. Então eu já usei duas pessoas dessas cinco. Sobraram quantas para eu colocar nessa terceira posição? Sobraram uma, duas, três. Beleza. Então dessas três eu peguei uma, coloquei aqui. Sobraram duas para eu colocar nessa posição. Vamos supor que eu coloco Maria aqui, ó. Beleza? São as duas opções que eu tinha. Era Maria e Marta, eu coloquei aqui. que é a Maria. Sobrou quem para cá? Marta, que é uma posição. O que eu vou fazer? Vou multiplicar todo mundo entre si. Quatro vezes quatro é dezesseis. Beleza? Aqui, ó. Dezesseis vezes três, ó. Três vezes seis, dezoito. Sobe um. Três vezes um, três. E um quatro, quarenta e oito. Quarenta e oito vezes dois. Noventa e seis. Noventa e seis vezes um. Noventa e seis. Ou seja, para eu pegar cinco pessoas, colocar em fila, sendo que Maria não pode jamais ser a primeira da fila, eu tenho noventa e seis possibilidades. Resposta correta aqui, ó. Letra C. Tenho noventa e seis possibilidades, noventa e seis maneiras diferentes de resolver essa questão colocando cinco pessoas em fila, sendo que Maria não seja a primeira da fila. Beleza? Na segunda questão, a gente vai resolver da mesma forma. Veja bem, ó. Deseja-se criar senhas bancárias de quatro algarismos. Beleza? Quantas senhas diferentes podem ser criadas de modo que o último dígito seja ímpar e todos os outros algarismos da senha sejam diferentes. Presta atenção no que a questão está falando, ó. Essa senha terá quatro algarismos. Vou fazer quatro tracinhos, ó. Tem quatro algarismos. Aí, o que a questão diz? Que o último dígito tem que ser ímpar. Bom, quantos dígitos eu tenho? Eu tenho o zero, um, o dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Tem esses dígitos aí para eu usar. O último dígito tem que ser ímpar. Então, quantas possibilidades de números ímpares que eu tenho para colocar aqui no último dígito? Ó, eu tenho o um, o três, o cinco, o sete e o nove. Tenho todas essas possibilidades aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tenho cinco possibilidades de números ímpares para colocar no último dígito. Eu vou colocar essa quantidade aqui, ó. Cinco possibilidades, beleza? Lembrando que esse cinco aqui, ó, é a quantidade de números ímpares que eu tenho disponível para colocar nessa última posição. Não é esse algarismo cinco aqui não, tá? Cuidado porque muita gente confunde isso. Então, vamos lá. Continuando a questão, eu falo assim, ó. O último dígito tem que ser ímpar, beleza? Todos os outros algarismos da senha têm que ser diferentes. Bom, se eu já peguei um número ímpar, coloquei aqui, eu vou excluir um número ímpar desses aqui, ó. Vamos supor que eu peguei o três, tá? Excluí o três. Eu usei um número ímpar aqui, eu tinha cinco possibilidades. Aí, eu usei um, beleza? Todos os outros algarismos sejam diferentes. Bom, se eu usei um desses números, sobraram quantas opções para eu colocar aqui, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Sobraram nove opções para eu colocar na primeira posição. Aí, eu usei um número. Vamos supor que eu usei o zero. Aí, sobraram quantas para cá, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza. Se sobraram oito para cá, eu usei um. Mais um número, né? Até agora, eu usei três algarismos, ó. Um aqui, outro aqui, outro aqui, ó. Veja que eu risquei três. Então, sobraram quantos para essa posição? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, a gente vai multiplicar todo mundo aqui, ó. Nove vezes oito, setenta e dois, beleza? Sete vezes cinco, trinta e cinco. Vou multiplicar, ó. Nove vezes oito, setenta e dois, vezes trinta e cinco. Cinco vezes dois, dez. Trinta e seis, sobe um. Cinco vezes sete, trinta e cinco. Com o que subiu, trinta e seis. Show de bola. Três vezes dois, seis. Três vezes sete, vinte e um. Agora, a gente vai somar. Zero, seis mais seis, doze. Vai um. Três com o que subiu, quatro. Com mais um, cinco. Esse dois aqui, eu repito, dois mil quinhentos e vinte. Então, essa multiplicação aqui, ó. Deu dois mil quinhentos e vinte. Ou seja, quantas senhas diferentes podem ser criadas, de modo que o último dígito seja ímpar e todos os outros algarismos da senha sejam diferentes? Dois mil quinhentos e vinte senhas. Resposta correta. Letra C. Pessoal, esse é o método do tracinho. Bem simples de resolver, não é isso? Se você treinar bastante, você mata essa questão aqui em menos de um minuto. Tranquilo? Mas tem que treinar muito. Tem que resolver centenas de exercícios. Eu vou deixar aqui para vocês tirarem um print da tela. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou da explicação, compartilhe nas redes sociais com os amigos de vocês. Não esqueça de deixar aquele like aí para ajudar o nosso canal a crescer. Você que ainda não é inscrito no canal Matematicamente, não perca tempo e se inscreva. Valeu? Um grande abraço aí do professor Robson Lias. Espero vocês na próxima aula. Um grande abraço aí do professor Robson Lias. Um grande abraço aí do professor Robson Lias. E aí